Ó, agora tem da Jadinha, mano, um beijo pra Jadinha, ela tem sempre nas lives aqui, né? Salve, Jadinha! Um beijo, hein, Jadinha! Tá sempre aqui, ela mandou aqui pra gente, ó. Queria parabenizar vocês pelo bom desempenho. Vocês foram bem demais e o evento foi lindo. Queria perguntar se vocês querem deixar uma mensagem de apoio ao Alan e Baweb que estão sofrendo ataques na NET. Caramba, que legal essa mensagem dela pra gente falar um pouco dos caras. Mano, tipo assim, eu acho um bagulho muito delicado essa parada de, tipo, reticulando essas perguntas ali, dos jurados que pegam, tá ligado? Porque, tipo assim, viado, ser jurado é, tipo... É uma missão difícil, viado, tipo assim, ó, tu não recebe... Não tem lado bom, não tem lado bom. Só tem a perder, viado. Tipo assim, os caras não recebem, tipo, os caras não tá disputando 30 mil, os caras, tipo, tá recebendo o caixa de jurado, os caras não recebem um absurdo por edição, tipo, normal. E acaba recebendo todo mês. É, e acaba recebendo todo mês. Porque batalha é isso, né, mano? É, se eles votam, se eles votam, assim, no consenso geral certo, eles saem, tipo assim, como quem fez a obrigação deles. E se acontece qualquer coisa, tipo assim, não precisa ser algo que você olha e fala, nossa, isso daí foi um roubo, uma injustiça. Algo, porque assim, que dá pra se contestar, o público sempre cai matando de uma forma, assim, que é exagerada pra situação, tá ligado, mano? Pique. Tipo assim, nenhum MC gosta de um resultado que você fica, tipo, ah, eu achei que eu ganhei e depois você perdeu. Mas o MC tem o senso e a questão, tipo assim, a sensibilidade, né, de que é outra pessoa, outro ser humano julgando algo que é muito rápido também. Então vai ter diversos resultados, então acho que é importante, tá ligado, saber o limite do que é a sua opinião e o desrespeito que vai afetar a vida de outra pessoa, tá ligado, mano? E outro ponto, família, tipo assim, os caras tão falando, ah, jurado errou o voto. E se ele errou mesmo, viado? O cara tá lá jogando 80 round na noite, viado? Se o cara errou 3, ele é um filho da puta? Mano, foi no 37 round, eles só divergiram em são e tipo, e não tem... Não, vamos lá, se de 37 os caras errou 3 round, vamos dizer, porque é possível isso acontecer, porque o cara é humano, viado. O cara só vai analisar o bagulho vendo uma vez, volta por volta na hora, ao vivo, o cara não tá servindo. E o foda é o jeito que a rapaziada aborda. O cara é porque ele é um 3 round, ele é um filho da puta, ele é um fudido, ele... É, é o jeito que a rapaziada aborda, porque tipo, opinião, tá ligado, é suave você não concordar com o voto do mano e tipo... E você expressar a sua opinião em cima disso, tá ligado? Tipo, por exemplo, não concordo porque acho que, sei lá, a rima do Apollo foi X, ele em tal ponto foi melhor. Agora o que é zoado é isso, né, mano? Que hoje o público é a rapaziada emocionada. Mas acho que, mano, como papel de jurado também, os caras não podem deixar isso entrar na mente deles, não, mano. Eles sabem da proporção do evento, o bagulho tem 150 mil pessoas, é óbvio que todo ano tem alguma batalha que tipo... Que o público fica dividido, tá ligado? Então, mano, tem que entender que também, mano, é várias crianças de 12, 13, 14 anos aí falando, não pode deixar fazer a mente, tá ligado? Isso é um ponto e ponto. Nós que tá aqui no meio do bagulho, nós sabe que o Baweb, tipo, é um bom jurado, tá ligado? Tipo, eu acho ele um bom jurado, eu acho que ele tem um discernimento foda de batalha, já tem maior cota de caminhada, ele fez até um vídeo sobre a nossa batalha de, tipo, 50 minutos, então é aquilo. Por mais que às vezes a gente não concorde, mas eu também consigo entender o ponto dele e respeitar, e essa é a base do bagulho, tá ligado? Tipo assim, o Alan Freestyle rima 12 anos, tá ligado, viado? Tipo, ele rima muito tempo, o Baweb é um jurado que tá muito tempo também, tipo, na rua, tá ligado? E a parada do que, mano? Os caras assistem a batalha uma vez, mano, tipo assim, no rápido, tá ligado? E quem tá reclamando pode ter o bônus de voltar o vídeo e verificar isso aqui com o outro. São pontos e pontos, viado, tipo assim, todas essas batalhas que os caras tão falando que, tipo, o que foi roubado, tal, não, a batalha foi aqui, viado. Não foi colar o outro verso o santo, viado, viado, tá ligado? Mas foi o que eu falei, a questão do jurado na cena de batalha hoje em dia é que ainda é muito subjetivo, é muito difícil de ter uma fórmula certa que executa os votos de uma forma que ninguém se sinta injustiçado. Então, fica sempre do mesmo jeito, é um ciclo vicioso de que, tipo assim, só com a plateia sempre vai ter injustiça e os MCs, tipo assim, ficam na mão do voto popular, que às vezes é um voto muito pensado ali na hora de uma forma mais emocional do que racional. Só que quando coloca jurado, acontecem diversos fatores que não tem um critério único, uma decisão única, que todos os MCs se sentem confortáveis com o voto do jeito que tá sendo, tá ligado? Então, fica muito subjetivo, então acho que é bom a gente repensar, talvez organizar um critério melhor, porque, assim, a gente tem que encontrar soluções e não mais problemas dentro do problema, tá ligado? Então, tipo assim, só hatear, só xingar, além de você estarem gerando um problema de estar sendo tóxico pra outras pessoas, não tá achando uma solução pro que você tá apontando, tá ligado? Então, a questão é exatamente essa, em vez de procurar problemas, somar com opiniões, ideias, tá ligado? Pra que a gente chegue no consenso que reduza essas coisas e que tenha um senso, um equilíbrio entre toda a comunidade, seja os MCs, sejam os jurados e seja o público, tá ligado? Eu acho que isso é o importante, isso que tem que ser colocado em pauta, porque se a cena tá tomando proporções enormes, se tem 150 mil pessoas assistindo uma live, não pode ser, tipo assim, nossa, acontece uma coisa e aí o público já cai matando em cima daqui, que aí, tipo, já começa a falar dos MCs e aí vira uma bola de neve, entendeu? Eu acredito que a gente tem que procurar soluções e é isso. Eu queria deixar um ponto, tipo, que, tipo, também o que pesou, acho, também dessa parada da plateia pesar, tipo, foi que, tipo, depois da batalha eu chorei, pá, mano, tipo, mano, não tem nada a ver, família. Você chorou pelo momento, né? É, mano, eu não quero, tipo... É muita adrenalina, é muito sentimento, é muita coisa. Mano, tipo assim, se a gente não tá pegando a nossa dor, vocês não são obrigados a pegar a nossa dor. A gente tá suave com os caras, a gente entendeu, tipo, eu conversei com o Alan, ele me explicou o voto dele. Tudo bem. Eu vi o vídeo do Bob Web, a gente entendeu o ponto deles, tipo, a gente tem a nossa opinião, só que a gente entendeu completamente, porque são pontos e pontos, porque vocês que não estavam lá, vocês estão lá atrás do teclado, vocês vão tomar a dor pra xingar os caras. A gente não precisa. A gente tá tranquilo, tá ligado? E, tipo, assim, eu entendi completamente, tipo, a parada do Alan Freestyle. Ele falou que, do voto do Big Mike, que foi, tipo, eu joguei, tipo, o jogo com a plateia e quis... Ah, emoção aqui, pá, eu vou jogar o jogo máximo. Esqueceu muito disso. E esqueci o nível de argumentação. Isso. E o Big Mike, tipo, ele... Pelo lado que a batalha tava indo, era muito difícil ele responder as minhas irmãs. Muito difícil, tá ligado? Então, tipo, pro nível que ele conseguiu responder, pá, tipo, e eu entendi esse voto do Alan, tá ligado? Uhum. Assim como, eu não concordo, mas eu tenho que respeitar o voto do cara, porque o cara jurado tem dois reais de freestyle. Então, não tem essa parada de você ficar tomando dor, família. Tipo, assim, eu cheirei a parada lá porque a parada valia 30 mil e era meu sonho, né? Porque eu tô puto com os caras. Então, vocês não precisam ir lá na DM dos caras e ficar xingando os caras. A melhor forma que vocês fazem, tipo assim, de dar um suporte, é as mensagens positivas. São as coisas que vocês mandam pra gente, que agregam a nossa vida e a nossa carreira. Porque vocês xingarem os caras, não vai fazer com que a gente se sinta melhor ou se sinta, tipo assim, vingado, tá ligado? Ao invés de vocês xingar, tipo, se vocês acham que nós ganhamos, ao invés de vocês ir xingar o Banweb, vai lá comentar na nossa foto, falar que nós é foda, que nós simou muito, tá ligado? Apoia o corre dos moleque pique. Caralho, Black Panther, que estreia bonita. Com certeza teve muitas mensagens dessas também, tá ligado? Muitas e nós agradecemos. A gente agradece demais o apoio, mano, tá ligado? Essa BDA nós teve o maior carinho do caralho pelo público. A gente agradece de verdade, tá ligado? Só esse salve mesmo, tipo assim, não precisa hitar o próximo, quem apoia, quem é nosso fã, levante a gente. Não destrua o próximo que você acha que aconteceu algum resultado injusto, entendeu? Vamos lá, tipo, eu acho que o bagulho do jurado, tipo assim, todo mundo fala, ah, mas como que, é, vai, tinha no evento 5 mil pessoas, como que, tipo, 5 mil pessoas não é melhor do que só do jurado? Família, as 5 mil pessoas estão com o caderno analisando métrica, construção, presença de palco, entrega de... E se fosse pela plateia tinha chance de nós perder também, mano, tá ligado? Até o grito da plateia foi, tipo, parecido, mano. Assim, eu não quero nem me alongar muito nesse assunto, porque eu já falei antes de ontem ontem sobre isso, que a gente tá fazendo live todo dia, mas assim, mano, cara, o BaWeb é um dos caras que eu conheço que mais soma na cena, o cara tem batalha, ele cria conteúdo de análise, ele é MC, tá ligado? Ele é organizador de uma batalha muito importante pra cena também, tá ligado? Então, assim, vamos os caras do Central da Rima aí, rapaziada, vocês são fora, os edit de vocês é muito bravo. Tá mandando muito, ó. Valeu, família! Aí, Central de Rima, edit muito chave, efeito especial, vocês são monstro. Aí, rapaziada, agradece mesmo, os cortes que mais, tipo, estoura ali no TikTok é lá, mano, eu até vi a minha contra o Krauk no Central de Rima, mano, vocês são foda, rapaziada, papo red.